O que é que foi, o que é que há? Fica calada, não chega nada Que hoje eu vá lá pra minha casa Disse pra mim não fazer barulho E seus pais vão acordar Ninguém se perguntou Que essa garota viu em mim Sou o neguinho favelado Um simples MC Ela me pegou se perguntando E pra mim falar a verdade Achou eu sou o neguinho bonito E com saudade, a humildade Eu também Eu viajei nessa garota No jeito dela Corpo de menino atleta Ai meu Deus, que sujeira ela Ela mora numa maçã Ou num barco, ou numa favela Será que hoje eu vou passar Mais uma noite igual Eu viajei nessa garota No jeito dela O que falar Ela mudou e perguntou O que é que foi, o que é que há? Fica calada, não chega nada Que hoje eu vá lá pra minha casa Disse pra mim não fazer barulho E seus pais vão acordar Ninguém se perguntou Que essa garota viu em mim Sou o neguinho favelado Um simples MC Ela me pegou se perguntando E pra mim falar a verdade Acho eu sou o neguinho bonito E com saudade, a humildade Eu também Eu viajei nessa garota No jeito dela No jeito dela Corpo de menino atleta Ai meu Deus, que sujeira ela Ela mora numa maçã Ou num barco, ou numa favela Será que hoje eu vou passar Mais uma noite igual Eu viajei nessa garota No jeito dela O que falar Ela mudou e perguntou O que é que foi, o que é que há? Fica calada, não chega nada Que hoje eu vá lá pra minha casa Disse pra mim não fazer barulho E seus pais vão acordar Ninguém se perguntou Que essa garota viu em mim Sou o neguinho favelado Um simples MC Ela me pegou se perguntando E pra mim falar a verdade Acho eu sou o negu bonito E com saudade, a humildade Eu também Eu viajei nessa garota No jeito dela Corpo de menino atleta Ai meu Deus, que sujeira ela Ela mora numa maçã Ou num barco, ou numa favela Será que hoje eu vou passar Mais uma noite igual Eu viajei nessa garota